Um jovem de 21 anos, ele foi morto a tiros no bairro Caixaras, em Juiz de Fora. O crime foi ontem de manhã. Segundo a polícia, a vítima estava dentro de uma mercearia. De repente, foi surpreendida pelo suspeito, que já chegou atirando contra ela. Após o crime, o assassino fugiu a pé. Ainda segundo a polícia, um adolescente de 16 anos está sendo apontado como suspeito. Ele foi apreendido e levado para uma delegacia. Um outro menor de 17 anos chegou a prestar depoimento, mas as testemunhas não reconheceram o rapaz. Com ele, a PM apreendeu o crack. Eita Deus, vamos ver isso aí, balançar. Daniel Gonçalves, do nascimento de 23 anos, foi assassinado com quatro tiros. O suspeito é um adolescente de 16 anos. Era por volta de 8h30 da manhã desse domingo. Moradores do bairro Caixaras, região oeste de Juiz de Fora, ligaram para a polícia militar e disseram que um jovem tinha sido baleado dentro de uma mercearia no bairro. Os militares foram ao local. A dona do estabelecimento contou que Daniel tinha acabado de entrar quando uma outra pessoa chegou, sacou a arma e atirou várias vezes. A testemunha ficou assustada e se jogou no chão para não ser atingida. Os bombeiros e o SAMU foram chamados e a médica constatou que a vítima morreu no local. Daniel era conhecido no meio policial. Na casa dele, os militares encontraram um revólver calibre .38 e munição. A namorada da vítima confirmou aos policiais que o material era de Daniel. Testemunhas contaram que viram o assassino sair da mercearia e fugir correndo junto com outra pessoa para uma área de mata que fica perto do local. Enquanto os militares davam buscas à procura do atirador, uma pessoa se aproximou deles e disse que tinha encontrado um documento de identidade de um adolescente perto da mercearia. Essa pessoa disse ainda que viu o garoto fugir correndo do local. A PM também informou que deu buscas na casa de outro suspeito, um adolescente de 17 anos. No quarto dele foram apreendidas 128 pedras de craque. Ele foi apreendido e confessou que vendia a droga. Mas testemunhas da morte de Daniel disseram não ter visto o jovem na cena do crime.